GameCast, Bolsa de Valores sem mimimi, é aqui. Fala pessoal, seja bem-vindo ao GameCast número 3. Aqui a gente fala sobre o mercado de renda variável no curto prazo. Hoje o papo é sobre mercado de opções. Estou aqui hoje com o Roberto Indec, que é Head da área de análise... Todas as marcas. De todas as marcas, da coisa toda. A renda variável do Brasil. O cara mais importante da análise técnica. Inclusive Head do próprio Podcast, ou não? Head do Podcast GameCast, ele que organiza tudo. Vale mesmo. Vale até mais. E estamos aqui também com o Fernando Góes, que é analista da Cria Corretora. Você é bem-vindo, Fernando Góes. Sou o Fernando Góes, mais 20 anos no mercado aí. Enfim, gosto das opções, meio que pra fazer um swing trade, depois a gente explica melhor. Hoje é uma gravação especial, não sei se você colocou aquela camisa especial pra Dias... Do style. É, tá. Pois é, pegou o balde de água, já tá ali do lado dele. Celular não deixou no mudo. E também tá aqui hoje, da Rico Investimentos, o irmão do Fernando Góes, Zé Góes. Seja bem-vindo. Não, eu ia até falar, deixa o Góes com ele, que já é de muito tempo e eu sou o Zé Góes. Então tá bom. Os irmãos Góes. Então beleza. Irmãos Góes, então é isso. Então pra começar, tem sempre um negócio de uma frase que falaram que tem que ter em todo o podcast. A minha de hoje, cara, eu não sei, é o autor desconhecido. Eu não sei pra onde o mercado vai e isso não importa. O que importa é o que você vai fazer quando o mercado for. É isso aí, né? Pô, perfeito. Falou bonito, André. É parecido com aquela, né? Posso falar, fiquei até emocionado agora. Falou bonito pra caramba. Eu não sei quem fez a frase, mas é legal. É bem parecida com aquela, né? Que é o preço faz o que quer. Não interessa o que ele vai fazer. A gente não sabe o que ele vai fazer, mas você pode ter a certeza do que você vai fazer com o preço. Bom, vamos lá. A gente, no podcast passado, tava falando desse ciclo que a gente vive, que é muito bom pro mercado de ações, porque traz gente que tá lá na renda fixa, na poupança, que agora com juros lá embaixo fica menos atrativo. O cara tá chegando, dando o primeiro passo e de repente ele descobre que tem outros mercados, inclusive o mercado de opções. Que ganha liquidez, que ganha, se mexe, ganha volatilidade, o que é muito bom, né? Então eu queria que você falasse um pouco, Góes, sobre esse crescimento do mercado de opções no Brasil, você que tá nesse mercado há quase 20 anos. É, na verdade é o seguinte, o que acontece, né? Assim, eu sempre começo, acho que tudo no final começa com o negócio de investimento versus três. Porque assim, quando você tá comprando ações para investir pro longo prazo, você tem que comprar ação, um ativo real. Agora, se você tá comprando a ação com um risco de perder um pouco, em troca de um ganho maior, fazendo uma estratégia pra aproveitar a volatilidade, comprar barato e vender caro, os derivativos são muito bons, porque na verdade as ações, isso é uma dor que eu já vivi na física, são caras. Então pra você comprar mil, Petrobras é 25 mil, 23 mil, sei lá, pra você comprar Vale é 40 mil e por aí vai indo. E qual opção você tem a vantagem de operar com pouco capital? Obviamente, você precisa acertar o momento, acho que a opção tem várias coisas favoráveis, mas o tempo é contra você, nessa forma especulativa que eu faço, tá? Você tem que acertar o momento, só que você entra com pouquíssimo capital e aí é o seguinte, se der certo, aquele pouquinho capital que você botou pode virar os 26 mil lá de perto, né? E você ganhar em cima disso. Por isso que as porcentagens são exorbitantes, sei lá, 20 centais, botei 200 reais. Se for pro meu lado, vou ter opção de compra, fora do dinheiro. Se for pro meu lado, eu vou acabar comprado, né, no strike, na Petrobras. Então se eu ganhar um real, vou ganhar em cima de 27 mil. Vou ganhar mil reais, só que eu botei 200. Então é cinco vezes. Eu acho que esse é o detalhe aí, que acaba facilitando a entrada das pessoas, facilitando a disciplina, porque a gente gosta de botar o histórico. Como é o arrisco da opção? Vira zero. Você usa isso a seu favor. Vou perder isso, se der errado. Pode acabar o mundo, mas eu vou perder isso. Agora, se der certo e a notícia for contrária, ao invés de acabar o mundo, Petrobras agora vai ser privatizada. Aí vai com 30 de alta, você tá comprado. Eu tenho uma dúvida. Fortemente lá. Eu tenho uma dúvida, Góes. Eu tava naquela época lá da crise, no auge de 2008, na crise. E aí você falou que o pior cenário é a gente perder tudo quando você investe numa opção. Mas tinha algumas pessoas, por exemplo, que estavam comprados em put naquela época. E aí estourou a crise. Não, na verdade não foi da crise. Foi antes da crise, desculpa. Foi naquela questão da divulgação lá, da descoberta dos postos da Petrobras. O pessoal não tava comprado em put, não. O pessoal tava vendido em call. Isso é diferente, porque comprado em put, tá tudo certo. Isso aí é bem antes. Não lembro qual que é. Então é isso aí que o André tá falando. Então o pessoal tava vendido em call. Vendido em opção significa risco infinito, né? É isso que eu queria dizer. Então nesse caso você tem risco infinito. Não é exatamente você perder tudo, né? Você pode perder muito mais do que isso. Mas aí é uma estratégia em específico. É mais ou menos isso. É, na verdade ali tinha várias coisas rolando, né? Porque o que aconteceu? As pessoas vendiam opção coberta, só que aí eles começaram a fazer termo e vender coberta. Então era totalmente alavancado no papel. Por supor, tinha 10 mil reais na conta. Tava comprado em 50 mil reais de Petrobras e vendido numa opção. Na verdade, o que aconteceu? A Petrobras derreteu, a opção caiu só centavinhos, que é o que ela tem pra cair, ela não vira negativo. O cara se ferrou todo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho. Então, vamos lá. Então, eu queria fazer um parênteses. Na verdade é o seguinte. Nessa época eu operava muito opção e operava, que é uma operação mais de tesouraria, mais de banco, né? Porque você tem que botar mais. Então, como é que eu vou explicar mais ou menos como é que é a operação? Você compra a Petrobras e aí vende. Em vez de você vender uma opção, você vende duas, três. Você vende ali no que a gente chama no delta. Você vende mais do que você tem de Petrobras. E o que aconteceu? Antes do pré-sal sair, a volatilidade da Petrobras já começou a subir, porque já tinha muito insider dessa operação, que alguma coisa tava pra acontecer. Então, qual foi a operação que naturalmente o cara que não tava sabendo de nada fazia? O cara comprava a Petrobras e via a opção que tava com, sei lá, 40% de vol com papel parado. Aí eu falo, pô, que isso? Aí todo mundo começou a vender. Compra a Petrobras, vende opção. Compra a Petrobras, vende opção. E mais do que um pra um, entendeu? Você compra uma Petrobras e vende três pra um, vende duas pra um, porque você tá fazendo venda de vol. Você tá apostando que a volatilidade vai cair. O tempo vai passar e a opção vai perder valor e a Petrobras vai ficar mais ou menos parada. Então você ganha nessa operação. E o que aconteceu? A volatilidade tava alta, só que aí logo em seguida, eu acho que era uma coisa até de insider, logo em seguida sai o pré-sal. Sai o pré-sal, papel bomba, todo mundo vendido em opção. Eu lembro de ter visto a volatilidade implícita, que é uma coisa raríssima. Não sei se todo mundo sabe do que eu tô falando, mas é o... Porque na verdade é uma medida de risco do papel, tá? Essa volatilidade. Eu cheguei a ver 80% nessa época. E quanto é normal? Normal hoje, por exemplo, que tá meio em crise. 30% é pouco. Às vezes você trabalha a 25%. Deixa eu falar desse momento. É aquele VIX, já ouviram falar? A Petro amanheceu a 76%, foi antes do split. Eu tenho uma história boa pra contar. Fechou a 90%, tá certo? A 76 tinha um monte de opção que era que a galera tava de 2, 3 centavos, que a galera tinha uma ideia também de vender a opção a 3 e virava pó, o cara ganhava 3 centavos. Tem essa operação que tem gente que gosta de fazer, que é riscadíssimo. Essa opção de 1, 2 centavos, cara, fechou a 5 reais, entendeu? É, foi isso mesmo. E aí no dia seguinte, abriu a 7 e no dia seguinte a PetroNabial já estopou todo mundo, zerou todo mundo, o cara perdeu o que não tinha. E no dia seguinte já começou a cair e a opção virou 1 centavo de 2. E André, foi uma mistura ali, só pra concluir que foi uma mistura disso. Primeiro, de 76% pra 90%, né? Então estamos falando aí de quase 20% de alta. Então foi assim, foi uma explosão de preço e a volatilidade já tava alta, ainda dobrou, foi pra 80%, eu tô falando assim, patamares jamais vistos, entendeu? Tá, agora... Então aí, só pra... Quebra mesmo, a quebra... Só pra não me ter medo, Zé Guaz, no pessoal que tá, porra, vocês falaram que o mercado de opções é tranquilo e tal, isso é ficar vendido em opção, é uma coisa que você deve inventar, né? Que pelo menos a gente... Quer dizer, aliás, você não deve fazer. O que o meu irmão faz e que eu também tô mostrando aqui, são operações que você não bota margem, a operação que você vai colocar, o dinheiro que você colocou ali é o máximo que você vai perder, entendeu? Que aí é o contrário, você pode aumentar muito o seu risco, mas a ideia da opção, a opção foi criada pra diminuir o risco, entendeu? Essa que é a ideia original da opção, é diminuir o teu risco, entendeu? Aí chega o especulador... Aí chega o especulador, o cara vê que é um negócio que realmente você pode alavancar, ganhar uma grana enorme, em prazo muito pequeno, aí sempre tem um cara que vai dar uma de malandro e faz a operação alavancada, mas a ideia, os nossos tipos de operação, é operação justamente do contrário, é comprar esse pozinho de três centavos, você falou que foi para cinco, é essa a operação que a gente tá atrás, que a gente fica caçando. Exatamente. É comprar um pozinho pra multiplicar por cinco, multiplicar por três vezes o capital e de repente pega uma dessas, vê se multiplica por trinta, quarenta, já vi isso, agora mesmo teve qualicó. Tocou nesse assunto, cara, esse assunto é importante pra caramba, o grande tacada nasceu nesse evento. Foi o que aconteceu, eu, pô, quando o Petrobras começou a subir, que a vó estourou, que na época era cem reais a ação quase, e tipo, eu lembro das opções caríssimas, eu comprei uma opção de quatro e cinquenta de Petrobras e quando bateu nove, a primeira operação que eu fiz foi essa, eu comprei lá quatro reais e cinquenta, esticadão já, e aí eu ganhei cem por cento, todo o dinheiro que eu tinha, botei uma grana, foi a maior entrada que eu já tinha feito, aí eu falei, puta, ufa, cem por cento, zerei, felizão, metade agora eu vou pro risco, outra metade no outro dia abriu, a opção que eu comprei a quatro e meia, que eu zerei em torno de nove, abriu a vinte e oito reais. Aí eu falei assim, ah, o pior cem por cento que eu já ganhei na minha vida, meu irmão, eu ganhei dinheiro pra caramba, só pensando, pô, como é que eu não fiquei nessa porra, não conseguia nem dormir mais, a gente nunca tá satisfeito, né? Não, é, o trader é um eterno satisfeito, né? A gente já escutou muito disso. Agora, só uma outra coisa, porque eu acho que é importante pontuar pro cara que tá começando, né? O que você falou, eu acho que talvez valha, seja muito importante a gente repetir o seguinte, cara, você juntou lá a vida inteira quarenta mil, não é pegar quarenta mil e enfiar numa opção, porque aí você vai pegar o seguinte, pô, ao invés de pegar quarenta mil e entrar em vale com quarenta mil, eu vou comprar, o que que eu vou perder se der errado a sua predação, se der stop? Ah, eu vou perder quinhentos reais, então eu vou pegar os quinhentos reais e vou pra opção, é isso? Exatamente, e eventualmente, se quando dá certo, você se alavanca cada vez mais, você vai acabar comprado no papel, que às vezes pode valer quarenta mil, só que você pega um papel que tá quarenta reais, tem uma opção lá de cinquenta centavos, você bota quinhentos reais, se der errado, acabou o mundo, quinhentos reais. Agora, se o mundo renascer, achou ouro ao invés de petróleo, Petrobras explodiu, é um negócio, você tá comprado em quarenta mil reais, você vai ganhar em cima disso, subir trinta por cento, você ganha, né, doze mil em cima dos quinhentos reais que você botou. Esse é o detalhe. E assim, você falou num ponto, que é pra qualquer trade, né? Eu acho que assim, às vezes me perguntam, que lote eu compro de uma ação no swing trade? Não sei se eu te pergunto isso também. Pra mim, é relacionado ao seu stop. Quanto você quer perder se pegar teu stop? Então, eu vou comprar a quantidade, fala. No swing trade, eu acho que é diferente pra evitar alguma coisa que aconteceu, como por exemplo, quando o Pedro Parente pediu a demissão da Petrobras ou Grumadinho. Porque aí, se você tá com, ah não, meu stop é só quinhentos reais, mas aí amanhã caindo vinte e cinco por cento, você se ferrou. Então, eu falo pro pessoal, cara, no máximo é quinze por cento do teu capital por ativo. No máximo, pra um capital até cem mil, maior que isso, dá pra você diminuir. Mas, é baseado também no tamanho de stop, né? E até parece que a galera segue, né? Agora as opções. Ainda tem essa. Mas a dica tem que ser dada, né? Mas eu acho que... Tem gente... Mas essa dica que você falou no começo pra mim, esse é o crucial aqui desse papo aqui. Mas deixa eu falar. É o seguinte de você saber que a opção pode virar pó. E vai virar várias vezes. Você vai ganhar várias vezes e vai virar várias vezes, entendeu? Não é uma coisa tipo, por mais que quem acompanha o Fernando, quem me acompanha, eu vou acertar de cada... A minha meta, se eu estiver muito afiado, eu quero acertar cinquenta por cento dos meus calls. Só que os cinquenta por cento que eu acertei, eu vou dar cinco pra um no um, três pra um no outro, entendeu? E aí os outros cinquenta eu vou perder um só, entendeu? Aí se você fizer essa soma, vai dar um retorno espetacular, entendeu? Em relação a isso que você falou, a gente que também trabalha com educação financeira, a gente fica meio que o pai que fala pro filho, ó, não enfia o dedo na tomada que você vai tomar choque. Eu sou um daqueles que não enfiei o dedo na tomada porque era medroso e tal, não sei o quê. É, tá disciplinado, né? Agora, tem gente que não tem disciplina que vai sentar o dedo lá pra ver qual é, entendeu? E aí toma o choque e uns aprendem, outros não, né? Mas se a gente salvar um que seja de enfiar o dedo na tomada, já valeu a pena. A gente salvava vários, com certeza. Beleza. Agora, é que assim, tanto que você até falou, né? A opção é feita pra tirar o teu risco, não pra aumentar. E aí a gente falou, pô, você botar só o seu capital que você quer perder e poder acabar o mundo, você só perde aquilo. Mas se der certo, você tá super alavancado. Inclusive, eu até já fiz workshop, já tem tema que eu falava o seguinte, o maior risco que existe na opção pode ser o seu melhor amigo. Então, já que vira pó, você bota o stop no pó. Até o final do exercício, você tem a chance de acontecer alguma coisa a teu favor. Se ganhar, você vai ganhar três, quatro, cinco, dez vezes. Se perder, você vai perder o que botou. E aí você já tá usando a opção como... Só pra sintonizar todo mundo, tá? Pra quem tá começando, aprendendo, quando a gente fala opção virar pó, é que ela pode não valer nada. Não valer nada. Não vale nada no dia. Prazer. Você tá lendo a minha mente, cara. É falar que a gente precisa de um glossário aqui. É. Cheio de tema, né? Cheio de tema. Cheio de tema. Os egóis aqui trazendo volatilidade em crista. Eu queria te fazer uma pergunta. O egóizinho trazendo aqui o pó. Só pra gente, até pro pessoal que tá acompanhando, eu acho que é tanta história boa aqui. E aí, a gente traduzindo um pouco melhor, a gente... É, mas é bom mesmo. É, é isso aí. Posso falar, o chefe da parada, ele bota a moral mesmo. É, é, é. Tem que ser chato. Chato o chefe tem que ser chato, né? Puxa saco. Zé Góis, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Lá no início, a opção tinha muito pouca liquidez. Então, a gente reclamava, pô, podia ter mais liquidez. E aí, as pessoas com mais experiência falavam, né? Mas quando tiver mais liquidez, a volatilidade vai ser menor, né? Então, duas perguntas. Hoje, a gente ganhou liquidez pra caramba, né? A gente tem que pensar em bolsa 10 anos atrás, 15 anos atrás e hoje não tem... E a opção também, né? E hoje você tem as corretoras dando liquidez pra operações, tem tudo, né? É... A volatilidade da ideia mesmo, ou às vezes até maior. E segundo, como é que é a operação de opções lá nos Estados Unidos, onde a volatilidade é menor? Você tem outras opções, por exemplo, de opção que vence toda semana, enfim, alguma coisa desse tipo. Então, André, a sua pergunta, quer dizer, na verdade, você fez mais de cinco perguntas numa só. Só isso, né? Mas vamos lá, vou tentar explicar por etapa. Primeiro, a volatilidade, cara, não esquecer, até por acaso diminuiu, porque a volatilidade do Brasil diminuiu. Acho que a volatilidade em si, ela é mais ou menos representa a variação de preço mesmo, entendeu? A volatilidade nada mais é do que uma medida de quanto que tá variando o preço. Então, você pega, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do mercado de hoje em dia. Você pega Cielo. Cielo é um papel nervoso, entendeu? Ele sobe 10, cai 15. Bid 4. Bid 4, pô. Bid 4. Essa não tem nem opção, graças a Deus, senão o pessoal vai enfartar. Então, assim, o que que acontece? É natural que a volatilidade dela, que as opções dela sejam mais caras. Se pegar o Mambev, por exemplo, que é um papelzinho que fica ali, sempre tranquilo. Meio pra cima, meio pra baixo. É muito mais barato. Eu tava até hoje no call de manhã, eu tava até mostrando isso pro pessoal, entendeu? Então, assim, eu acho que em termos de volatilidade, não mudou muita coisa. O que aí eu sinto falta, quer dizer, quem é da velha guarda, é que não tinha tanta gente operando opção, então era cheio de distorção, entendeu? Opção, na verdade, o pessoal usava só pra isso. Era assim, eu quero comprar vale, mas eu quero ficar grandão em vale com pouco dinheiro, entendeu? Aí o cara ia comprar opção. Aí quando entrava um cara desse, essa opção, ela... Distorcia. Ela distorcia. Como isso era bom, cara? Meu... Agora os robôs fazem... Aí você montava diversas operações, que eu não vou ficar falando os termos aqui, senão eu vou tomar uma bronca aqui do chefe. É. Mas tinha diversas operações, por exemplo, borboleta, que é uma operação que dava pra fazer no zero a zero, ou seja, você não tinha nada pra perder e se por acaso fosse pro teu preço, você ganhava dinheiro, entendeu? Então você podia fazer infinito. E eu já fiz em borboleta, eu não digo no zero, mas zero, zero, um, assim, lote, assim, o dia inteiro fazendo. Isso acabou. Hoje tem robô, além do que dá liquidez também, são esses robôzinhos que se pegar uma distorção pequenininha, que aí tem esses robôs quânticos, sei lá da onde, o Japão, tem tudo operando aqui, entendeu? Então se der uma distorção pequenininha, o cara já entra esse robô e já coloca a coisa no lugar, entendeu? Então assim, essa acho que é a parte que... Agora, qual é a parte positiva? Lá atrás era a opção de Vale, opção de, na época... Telemar. É, Telemar, Telebrás antes, né? Telemar. Telemar, né? É, e era isso, cara, eu acho que não tinha mais nenhuma. Hoje em dia você tem opção pra todos os setores. Você tinha naquela época, não sei se você lembra, se até existia a opção de Sadia e Perdigão, por exemplo, ou principalmente Sadia, né? Sim, Sadia tinha. Sadia tinha. E aí você lembra mais ou menos? Mas era liquidez ruim. Horrível. Mas deixa eu só elucidar o pessoal que tá meio boiando nos termos, etc, de uma forma simples. Volatilidade e tempo são um dos fatores mais importantes, porque tem um preço a opção. Então, pô, a Petrobras tá 27, quero comprar a opção de 28. Ou seja, você tem o direito de comprar a Petrobras a 28 reais. Tem o direito de comprar a Petrobras a 28 reais daqui a um mês, por exemplo, tá? Então, é o seguro de carro, né? Porque, na verdade, é isso que você tá fazendo. Você tá comprando a possibilidade de um sinistro pra eu também dar uma pancada. Tem um valor. Qual o valor? Volatilidade, eu sei o quanto a ação varia. Então, no final é o seguinte, vai eu lá fazer um seguro do meu carro com o carro rebaixado, porra, o aerofole, sonzão. Fala aí, pô, eu queria fazer um seguro aí, aceleradão. Chega com a garrafa de uís na mão. É, com a garrafa de uís. Chega uma senhora assim, toda tranquilinha. Fala, pô, eu gostaria de fazer o seguro de um sedã. Os carros valem o mesmo dinheiro. Qual é mais caro? Mais volátil. Sou eu. Ela é muito menos volátil. Então, a Ambev é menos volátil do que um papel louco que sobe e cai igual uma loucura. E, às vezes, o mercado fica louco. Às vezes, o mercado fica estável. Então, por isso, fica mais barato essa volatilidade. As pessoas operam justamente a subida e a descida só dessa volatilidade, que não é o meu caso, tá? Eu odeio fazer conta, coisa complicada, livro grosso, letra pequena. Não é comigo. Eu gosto de coisa simples, gosto de ganhar dinheiro. Então, eu opero só essas estratégias mais simples. E o tempo. Então, o que é mais caro? Fazer um seguro de um ano ou de dois anos? Dois anos. Então, quanto mais tempo tem para o dia do exercício, mais chance tem da ação andar. E, por isso, a opção é mais cara. E acaba até envolvendo muito erro de iniciantes, que acham que comprar a opção, quanto mais longe o vencimento, melhor. Mas, não. Na verdade, o tempo está contra você, te corroendo naquele preço, entendeu? Legal. E quais são os três maiores erros aí que os iniciantes cometem quando vão começar no mercado de opções? Eu imagino que não saber quanto dinheiro colocar e colocar muito é um... Não, esse, sem dúvida, o primeiro... É, o primeiro que vem à cabeça é isso. Não, esse eu é, assim, você tem que botar na cabeça todo mundo. Eu tenho que fazer uma lavagem cerebral, o pessoal está aprendendo. Assim, a opção não é que nem a ação, que uma hora cai, depois uma hora vai voltar. A opção vai ter um dia que vai acabar, que vai chegar no dia do vencimento, a opção, no último dia. E se o preço do papel estiver abaixo do preço do exercício, a opção vai virar pó e o teu dinheiro não volta nunca mais. Não tem mais nenhuma possibilidade de voltar. Então, você perde tudo. Então, essa ideia de quanto que você vai alocar na opção é importante. É, pegar isso e tornar seu amigo, né? É como você falou, é como se fosse... Se você estivesse operando a ação, é como se fosse o quanto você está disponível para perder. Eu tenho o stop, entendeu? Mais ou menos isso. Você só tem que botar pouco, isso é um erro. E outra coisa também, às vezes, o pessoal... Existe uma atração muito grande por opções muito baratas, entendeu? Isso que eu ia perguntar. É, então, assim, por exemplo, o pozinho... Aí o cara fala, ah, mas a Petrobras subiu 4%, a minha opção não subiu nada. É, você chega perto do exercício, chega, compra uma opção exatamente isso, 10% do preço que está hoje a Petrobras. A 3 centavos, passa dois dias, a a ação subiu 4% e a tua opção virou pó. Então, é... Isso aí, realmente, aí você tem que praticar um pouco... A opção é um trabalho com o tempo, né? Próximo exercício tem que... Hoje em dia tem essa vantagem, no meu tempo, eu tinha que aprender na mão mesmo, de acerto e eu, hoje em dia tem o Fernando Góes, tem eu, tem outros analistas aí que são especialistas em opção. Vai escutando as lives, etc., e vai aprendendo como é que funciona o negócio, qual a melhor opção para entrar naquele momento. A gente vai indicar esse caminho aí. É, que na verdade é, na verdade você falou assim, né? Eu acho que o primeiro número 1 é o tamanho, até porque a pessoa, quando acerta, está muito alavancada. Tem que ver que, ah, cara, se você comprou lá 200 reais, você comprou mil. Com 200 reais, se der certo, está comprado no valor do papel, né? Se for 40, 40 mil, se for 20, 20 mil. Então, é muito quando dá certo e pouco quando dá errado. Isso é uma vantagem, né? Então, acho que é o tamanho do lote e não conhecer, né? Falta de conhecimento. Porque, né? Imagina que a pessoa que não conhece, por exemplo, não sabe que o tempo está contra você. Aí, o que a pessoa faz? Compre um pó, compre um vencimento daqui a não sei quanto tempo. Aí, você está comprando uma... Vai ver o strike da opção, você está achando que o Portugal vai subir 40% para dar certo. E, cara, é bem raro. Eu queria aproveitar aqui, até mudando um pouco de assunto, dar um outro direcionamento, aproveitar que vocês estão na bolsa desde a década de 80, mais ou menos. Pô, eu queria que vocês contassem uma história que para vocês marcou, assim, para cada um dos dois marcou, assim, do ponto de vista... Seja ele positivo ou negativo, é claro que a gente sempre quer que seja algo positivo, mas que foi uma história marcante para vocês nessa história de... O Zé Guaz tem uma história maneira, hein, mano? Profissional, assim. Eu vou até encaminhar para ele. Vai encaminhar. Tem duas histórias que eu gosto dos Zé Guaz. Aí, assim, o Zé Guaz foi o cara que, na verdade, quando eu ainda era, né, antes de eu entrar na faculdade, ele já era do mercado, né? Então, eu vi ele comprando o meu carro. E ele que é ocupado, então? Ele é ocupado. Foi ele que me ofereceu a primeira dose. É, a primeira dose. E aí, enfim, é... E eu me lembro de uma história que ele apareceu cheio de dólar na mão, e aí tem uma coisa envolvida com a opção. E depois, uma história que eu chamo ele também, aquela da Brastemp, do cara que foi consertar a geladeira. Conta aí, Zé, são boas. Conta aí, Zé, vamos lá. Então, eu vou contar essas duas histórias. Boas histórias. Eu vou começar com a do... A do dólar. A do dólar, eu já trabalhava no mercado, numa corretora, e tava na expectativa do real sofrer a desvalorização, né? Acabar aquela paridade. E aí, eu toda vez, eu comprava... É, quer dizer, eu tinha uma vaquinha. Eu estagiário, sem dinheiro nenhum. Tinha uma vaquinha no escritório pra comprar uma opção de dólar, porque tava todo mundo na expectativa que isso poderia acontecer e tal. E o pessoal vinha na vaquinha desde setembro. Setembro, não aconteceu nada. Outubro, não aconteceu nada. E eu só vendo a galera gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro. Eu devia ter de economia, dinheiro de hoje, assim, tipo, 5 mil. E pra comprar uma cota da vaquinha, era tipo 5 mil reais. Eu falei, cara, não vou perder meu dinheiro. Tô de jeito nenhum. Aí, quando chegou mais ou menos... Aí, exatamente em janeiro, na época da desvalorização, eu falei, cara, agora vai desvalorizar. Vai desvalorizar. E até que fiquei naquela dúvida, será que eu vou na cota, não vou na cota. Aí, é que resolvi na última hora, cara, falei, eu não vou perder meu dinheiro todo. Porque os caras tentando, assim, há 10 meses, todo mundo com grana. Falei, não vou perder meu dinheiro todo. Aí, resolvi o que? Eu fui e comprei o paralelo. Comprei o paralelo, cheguei em casa, deu, sei lá, uns 3 dias, desvalorizou. Aí, em vez de eu ficar feliz que eu tinha comprado o dólar, né? Aí, eu lembro que eu fiquei arrasado. Porque aí, a opção que multiplicou, se eu não me engano, foi, pô, quase 100, cara. Foi uma coisa absurda, assim, cara. Não lembro mais agora quanto foi. Ao invés de tu ir pra 100 mil, tu foi pra 9 mil. Era quase 20, exatamente. Ao invés de ir pra 100 mil, se eu tivesse comprado uma cota lá da opção, aí eu acabei indo pra 9 mil, ou seja, dobrei o meu dinheiro na moeda local. Mas fiquei, cara, fiquei arrasado, porque foi quando, foi o mesmo caso que aconteceu com você no negócio do pré-sal, foi quando eu comecei a ficar atraído mesmo por opção. Falei, cara, existe um negócio que você bota 5 mil, que de repente, de uma hora pra outra, vira 100 mil? Exatamente. Como é que pode isso? Mas foi, foi assim, eu acertei o trade, mas foi uma decepção. Uma decepção. Não, mas o trade é um eterno insatisfeito, né? Se tu fizer o trade da tua vida, comprar na mínima e na máxima, certamente teu lote foi pequeno. Poderia ter sido maior. Poderia ter sido maior. Você fica pensando, se eu, que eu acho que é a pior coisa que tem esse se aí, é que acaba com o trader. E a outra história, essa história é demais, essa é até a mais engraçada. A outra história foi o seguinte, eu tava, teve uma época que eu fiquei operando na física em casa, acordava, minha esposa, minha ex-esposa, na verdade, saía pra trabalhar e eu ficava na física, não sei o que, aquele estilo, sabe? Pagava, acordava de samba, canção, não mudava nem o short, você tava, ligava o computador e começava a opção operando. E essa época eu operava, é grande, cara, uma época eu operava grande, porra, adrenalina em casa, sozinho, tinha, não tinha empregado, tinha nada, eu ficava ali, porra, treidando, não sei o que. Aí eu abri uma operação, tipo, até em Petrobras, mas enfim, isso é pouco, pouco importa. Aí daqui a pouco, porra, toca a campanha, isso aqui, porra, no meio da operação, denso pra carão, pra sair um número. Aí fica tocando a campainha, aí tem uma hora que eu falei, não, acho que agora tranquilizou. Eu resolvi atender, quando eu chego lá, e nisso, pinto uma mensagem no meu telefone, era minha mulher falando assim, olha, vai chegar um cara aí pra arrumar a máquina de lavar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, enfim, cara, fui lá, atendi o cara, o cara, onde é que fica a máquina de lavar? E eu, meio afobado, né, meio ansioso, já sou meio ansioso, mais ansioso, não, olha ali, é logo ali, pode vir, pode mexer aqui, não sei o que. Cara, moral da história, André, e a ideia é que todo mundo aqui, né, na verdade. Cara, na hora que eu volto pra tela, eu tinha perdido seis mil reais na operação. Meu irmão, eu olhei e falei, porra, devia ter comprado uma máquina de lavar nova, porra, esse cara aqui me perturbou. Na época, porra, a máquina de lavar devia custar um barão e meio. Aí eu falei, cara, não acredito, cara, aí, cara, eu ganhei, perdi, perdi os cinco máquinas de lavar. Saca, abriguei com a minha, mesmo, já falei que não dá pra me incomodar, mas o fato é que foi isso, cara. Queria jogar o cara da janela pra baixo, né, cara, perdi, cara, essa época de ficar em casa era dócil, né, cara. Eu perdi, cara, seis mil reais por causa de um cara que foi atender pra ver o que tinha um problema na máquina de lavar. Então, com a máquina de lavar, tu vai quebrar, tu ia ganhar cinco máquinas de lavar, tu ia ganhar cinco máquinas de lavar. Cara, o pior dia de bolsa foi com o mercado de opções também, né, em 2007, quando os Estados Unidos iam começar a baixar a taxa de juros, porque já lá se falava em problema de recessão e tal, eu comprado em opções e o mercado começou a subir, porque, poxa, ia cortar juros e tal, não sei o quê, e a gente lá, cada meia hora que passava, subia mais um pouco, eu comprava uma opção e falei, nossa, na hora que cortar o juros, eu tô feito, né. Aí deu três e meia, adivinha, cortou o juros, despenca tudo, eu comprado até o tal, aí o que que eu tava com opção, eu falei, vou estopar, porque nessa época eu já tinha, já tava por conta do mercado, eu já sabia que tinha que ser disciplinado. Fui estopar a operação, não tinha liquidez, a opção entrou em leilão, sabe aquelas coisas, quando dá tudo errado, opção em leilão, vale, peto, cai, nossa, cara. Aí caia a conexão. Caia tudo, cara, quando terminei, cara, tanto que eu tava ganhando antes de sair a notícia, eu tava perdendo depois, quer dizer, então a dura era dobrada, né, você não tava só perdendo, você devolveu o dinheiro que você tava ganhando. Não, devolver o dinheiro que você tá ganhando já dói tanto quanto perder. Mas aí a gente tá falando de fazer coisa errada, na verdade, o mercado não tinha liquidez, eu não tinha experiência pra aquele tamanho de mão. Mas eu acho que é isso, cara. E passei por uma situação com essa. Isso aí com certeza foi um grande aprendizado, não é que você perde. Nunca mais eu cometi esse erro. Não, isso que eu cometi, cara, isso é um ponto... Por isso que hoje a gente fala que o cara não deve fazer isso, né. Isso é um ponto que eu acho que também é da vida, né, mas, cara, você tem que, na hora que perder, aprender alguma coisa, cara, porque dá pra aprender quando você perde. Normalmente ganhando, às vezes, você nem aprende ou aprende coisas erradas. Então, aquela história, eu faço uma turma do grande tacada, pego uma sessão de acerto, porque o mercado andou pro meu lado, pô, os caras ficam amarrados, todo mundo começa a ganhar, 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 só que os caras não aprenderam nada. Aí chega, o mercado vai ficar difícil, e aí o cara vai enorme, porque achou fácil, que era fácil, e aí ele aprende na dor, e ali vai sobrar o cara que pegou esse aprendizado, que perdeu ali, que devolveu o lucro. E vai, não, eu preciso aprender, eu preciso ser mais disciplinado, ou o cara que vai largar, vai embora, não vai conseguir aturar. Conviver com perdas e ganhos, que é necessário no mercado, né. Mas é por causa de projetos como o seu, que o mercado hoje é diferente do que era em 2007. Verdade. Naquela época, não tinha ninguém pra me ensinar, eu aprendi sozinho. É isso, eu também. Hoje em dia, o cara que tá começando, ele tem tanta informação que ele tem que saber filtrar o que é ruim, o que é bom. Eu comecei a operar no telefone, né, mano. A gente ligava pro corretor, pagava a corretagem cheia, é, porra, é... Hoje a corretar é 5 centavos, entendeu? E nem reclamando que é caro pra caramba. De graça, não tem nem. Eu lembro que eu ia pra uma sala, isso era época de faculdade, em primeiro ano de faculdade, eu ia pra uma sala, aí tinha uns coroas fazendo o gráfico. Isso aí, em 1900 e quanto? Ai, cara, não vou falar não, porque eu vou entregar a minha idade. Só fala mais ou menos início da década de 90. Não, brincadeira, é de 1990 e... Ah, tá bom, tá bom, é isso aí. 90, 95, mais ou menos. Ah, ótimo. Aí, 93, porra aí. Aí, o pessoal, cara, o pessoal não tinha, não tinha, até existia computador com gráfico, mas era pra poucos, né. Computador tubão. Era pra poucos, e a galera que tava ali operando, eram os coroas aposentados, até a cara da galera meio trash, assim. Todo mundo fumando. Fumando. Você via aquele, não tinha ninguém ganhando dinheiro, cara. Mas era engraçado que era assim, que aí os caras vinham com uns papéis quadriculados, sabe? Cara, o ponto figura, o cara ia colando com durex. Aí o gráfico vai subindo muito, né? Aí acaba o papel, né? Aí o cara vinha, colava com durex, o cara ia colocando. Aí daqui a pouco desabava tudo, o cara tipo, cadê o papel? Você sabe o que a gente fez, não? O cara abria aquele troço, cara. Você sabe o que a gente fez no Master Trader, e o Márcio Noronha trouxe isso aí, né? Trouxe, trouxe. Cara, ele trouxe o gráfico de pôr-figura dele desde a década de 70, sei lá. Sem brincadeira. A bola era segurando, cara. Mas já se grudado no papel? Pô, demais. Uma vez na Expomone, o Márcio Noronha falou, pô, toda a sua surpresa aí. Cara, é um gráfico do Banco do Brasil, de barra, bicho, diário. Tipo assim, cinco anos de gráfico desenhado. E aí ele ia emendando, porque o papel é milimetrado. É, não tem jeito. Ele tem um indicador dele que é bem maior, aquele índice futuro contínuo, já viu? É, é. Pô, aquele negócio é, cara. É perpétuo daí, né? Esse ponto de figura funciona também. Eu não sei... É, todo grau funciona se você lê de forma correta, cara. Porque, na verdade, assim, é o fluxo. As notícias podem te enganar. Tudo pode te enganar, meu irmão. É melhor eu, por exemplo, me falar assim, quem sou eu pra interpretar notícia pra caramba, economia lá fora, aqui dentro. 200 variáveis. Exatamente, porra. Interpretar melhor do que os melhores analistas do mundo. O balanço. Interpreta, porra, não sou ninguém. Então, assim, quando o mercado interpreta e acha um consenso, normalmente são os momentos de tendência, que ele vai pra uma direção, é fato, ali ele não pode enganar. Pro mercado mudar de preço, né? E dar dinheiro, ou seja, porque ele precisa variar pra dar dinheiro. Se ele subir muito... Cara, não dá pra fugir do gráfico. Vai passar pelo preço e a gente vai pegar isso no gráfico. Então, o que eu te pergunto é o seguinte. Opção só sem ter time não adianta nada, né? Porque não adianta você saber qual que é a melhor opção, que tem maior liquidez, a menor volatilidade e o mercado não andar pra nada porque você não fez uma leitura de... Pode até adiantar. E aí, tá um pouco da diferença entre eu e o Zé. Porra, você vai pegar... Se eu pego, sei lá, o mestre do derivativo sul, ele não tá ligando pra acertar nada. Ele vende o tempo ao longo, compra, curte, enfim. Aí o cara começa a operar a volatilidade. Aí precisa de planilha, saber matemática. Pode tomar essas histórias. Precisa ter margem. Essas operações precisam ter margem. E aí o cara não tá ligado no que eu tô. Eu, assim, o grande tacada é, na verdade, uma combinação de gráfico com opção e ele nem é um curso de opção. Eu não tenho nem planilha. Então, assim, eu falo o básico pras pessoas entenderem, pra não fazer nem besteira. Pra quando encontrar uma oportunidade na ação, ao invés de pagar o preço da ação e ir ali no negócio mais caro, fazer justamente o que a gente tava falando. E defendido, só com o que você pode perder, podendo multiplicar em várias vezes quando dá certo. Já tá protegido quando dá errado. Mas você falou que o Zé Góes é um pouco diferente, Zé? Então, na verdade é o seguinte. Ele é mais técnico um pouco. Eu acho que... Eu costumo até falar isso pro meu irmão. Eu acho que ele pegou... Ele tem diversas operações de opção. Como ele tem uma leitura muito boa de gráfico, você conseguir antecipar um movimento de 10% seja qualquer ativo no mundo, você tá com uma vantagem, né? E ele tem essa possibilidade. Ele consegue isso, né? Já há muito tempo trabalhando com gráfico. Então, ele pegou, pra mim, são as duas melhores operações que tem pra você pegar esse movimento, que é comprar a Seu com a opção, né? Ou, dependendo da volatilidade, às vezes é melhor você fazer uma trava, entendeu? Você comprar uma opção e vender outra, entendeu? Mas aí existem outras, diversas outras operações. Por exemplo, operações que você aposta que o mercado vai ficar parado. Boboleta, condo, que são operações que você tá apostando que o mercado fique mais ou menos parado. Aí tem operação pra venda, né? Put, put spread. Aí tem outras operações. Aí tem, enfim, milhões de calendário, que é uma outra operação mais complexa. Aí tem milhões de operações pra você apostar no mercado parado, ou então andando devagar, alguma coisa assim. É, no geral, cara, quando o mercado fica bonito no gráfico mesmo, tem operação pra todo tipo de mercado. A verdade é essa. Mas aí também cabe identificar que mercado você tá também. Também não é moleza, entendeu? O mercado de trincheiro é o mercado de normandia. Pois é, mas eu não consigo isso, cara. Torcer pro mercado ficar parado. Faz 17 anos que eu tô torcendo pra ele andar. Eu não conseguiria fazer um... Andar pra qualquer um dos lados, né, André? Sim, pra qualquer um dos lados. Tanto faz, né? Não, mas assim, mas a gente consegue olhar no gráfico e falar, bom, aqui eu não tô vendo nada. Provavelmente não vai acontecer nada. Pode até subir e cair, mano. É tipo a da leitura, assim, óbvio, né? Todo preço pode. Cair, subir ou ficar parado. Mas tem hora que a gente lê isso. Então, se a gente lê isso, eu posso chegar pro Zé Gói e falar, Zé Gói, assim, tipo, não tô vendo nada aqui, tô fora, não tem direção. O que que tu faria? Aí ele vai inventar um... Não, e mesmo essas operações também você pode fazer um pouco pra cima, um pouco pra baixo, entendeu? Uma maneira de se baratear mais ainda. Enfim, dá pra fazer inúmeras operações. Tô falando de algumas mais conhecidas. Isso é legal, André, que o Zé tá falando, porque é bem diferente da dinâmica do mercado de ações, de fato, né? Acho que esse mercado de opções é o que ele tá falando. Tem N operações aí que dá pra ser realizado, independentemente do momento de mercado. E aí o que você tá falando, né? Que seja que o mercado se movimente ou pra cima ou pra baixo, mas no mercado lateral, pra quem faz análise técnica pura, como você, e dá muito call, principalmente do swing trade, isso acaba sendo ruim, porque as operações, elas acabam não andando, né? Você não tem uma tendência muito clara. É mais ou menos isso, né? Aliás, pô, devia tá bom pra fazer financiamento, não? Cara, hoje o pregão tá doidão, cara. Tá louco, né? Inventaram que os gringos tão saindo do Brasil, tão saindo faz dois anos, né? Mas hoje que descobriram isso e o mercado tá doidão. Mas eu não sei se é só isso, não, cara. Eu acho que ele tem uma certa venda de emergente mesmo, que a Argentina ajuda. Eu acho também. Não, também. Não, não, não. Mas é top de book, cara. O cara, olha, o cara tem a América do Sul aqui. Aí, pô, a Argentina... O cara nem sabe o que tá Brasil. O cara tá perdendo 50%, 60% num papel que seja... O cara olha pra prova, zera tudo. O cara não sabe o que tá grande. Não sabe nem o book que ele tem. Mas ainda bem, né? Porque essas são as oportunidades, né? Claro. Eu falei muitas vezes, ó, eu até achei que o exercício passado foi complexo. Eu acho que o mercado poderia ter continuado e subido mais. Mas quando ele comeu, eu falei, cara, aqui, se for pra cima, beleza. A gente tá apostado. É o que parece a tendência de alta. Já deu uma realizada que eu comprou. Agora, se vier pra baixo, é a melhor coisa. Porque, né, aquilo que acho que você falou outro dia. Se o final de ano for 120 mil... Como muita gente fala, né? Muita gente fala, é um número importante. O que você prefere? Você prefere estar comprado a 106 mil, como tava, sei lá, duas semanas atrás, ou a 98 mil, como tava hoje, né? Então, eu acho que as oportunidades nascem desses estresses, desses momentos aí. Legal, muito bom o papo aqui com vocês. Espero que todo mundo tenha aprendido um pouco mais sobre opções. Irmãos Góis. Vamos lá, passa os contatos aí. O meu, então, é no Instagram, é Zé Góis Oficial, né? E no YouTube aí, que tem ou na Rico, na Invest TV, eu dou um call lá de 11h15 a meio-dia, todo de segunda a sexta. E de fechamento de mercado, 4h65 é de segunda a quinta, tá? Sexta-feira eu não dou. Aí tem que botar José Góis. No YouTube, o canal é Zé Góis Oficial. Ah, então Zé Góis Oficial pro YouTube e pro Instagram. É isso aí, você, Fernandinho. Pra mim é Fernando Góis, normal no YouTube e Fernando Góis Oficial também. O cara me porra. Vocês tão muito imitando jogadores de futebol, viu? Tudo oficial pra cá, o céu pra lá. Eu achei esse negócio de oficial, achei que me deu uma sensação de sofisticação. É, por isso que eu peguei. O Instagram mais bonito. Mas o Instagram mais bonito é do Roberto Indec. No radar do dinheiro. No radar do dinheiro. Putz grito. No radar do dinheiro. Você tá sempre no radar do dinheiro. Ó, e vou falar, depois que comecei a seguir, tô acertando os contos todos. Eu acho que esse negócio do radar, você pega a bússola, entendeu? É, o meu é André Ribeiro Moraes. A gente sempre acaba falando duas coisas. O e-mail pra você mandar. Pô, manda lá o feedback. Conta a sua história também sobre o mercado de opções. É gamecast.xpi.com.br e acaba com os convidados falando aí uma música pra tocar aí nos finalmentes estados. Vamos lá, vamos lá. Peraí, peraí. Como eu já conheço o estilo aqui do Fernando Góes? Não, tu não vai botar as músicas de merda aí, não. O André no primeiro gamecast, sabe o que ele recomendou? A docica. Beto Barbosa. Mas vamos lá. Como eu já conheço as músicas aqui do Fernando. Zé, você que é mais velho aqui da mesa, sugestão a sua vez. Tem que ter alguma limitação. Pode ser o que você quiser. Pode ser o que você quiser. Pra gente finalizar. Eu não vou sofisticar muito, não. Vamos botar pelo menos um rock'n'roll, né? De novo. Cara, eu quero opções. Você quer que coloque o quê, pô? Pô, bota aí, ó. Então, ó. Classicão, classicão. Vamos botar. Bota aí, Highway Star de Purple. Aê.